E aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês e estou no Sword Factory Pra quem quiser estar jogando esse jogo, só ir na descrição ou nos comentários fixados que eu vou deixar o link, tá bom? Pra vocês jogarem aí Basicamente o jogo consiste em você criar armas, criar espadas e ganhar dinheiro com isso E eu vou aprender aqui junto com vocês também, tá? Que eu vou fazer uma loucura aqui, quero construir as armas, sei lá, pra destruir o planeta, abrir a lua no meio Partir assim ó, igual um sanduichinho Colocar metade da lua na outra metade do sol Será que isso é possível? Vamos lá então né, inicial Primeiro, o jogo no tutorial que está mostrando pra mim Que tinha que apertar esse botão aqui Onde ia descer uma espada E ela passaria todos esses processos aqui ó Até chegar aqui no final E aqui do lado tem os upgrades que você pode fazer nos seus conversores aí pra você ganhar mais dinheiro Isso é bem top, insano demais Pra deixar suas espadas cada vez mais raras e mais top Então é um jogo bem diferenciado que eu acho que é insano demais Eu quero realmente criar uma arma poderosa E é isso que eu vou fazer é claro, não é mesmo? E você pode observar que tem uns dummies aqui que eu não sei pra que serve ainda Mas eu vou saber aqui junto com vocês, tá bom? E o processo é o seguinte ó, tá indo a espada ali, tá fabricando E eu preciso fazer o upgrade aqui ó, de nível 5, 5 vezes aqui pelo que parece né Vou colocar mais uma espada aqui agora de novo Eu tô spawnando espada manualmente, tá ó Chegou, ficou verde, aperta o botão e vai Ó, vamos ver se vai de novo ó, já vou lá, faço de novo Vai fazendo isso porque vai precisar de muito dinheiro né, pra fazer esse upgrade aqui ó Primeiro vai ser barato, depois vai ficando mais caro e por aí vai Ou seja, tá fazendo upgrade no conversor pra ele ser mais rápido no processo aí na fabricagem né Acredito que seja isso ó, porque demora pra caramba hein Meu amigo, cadê a espada? Ah, já tá lá, já tá lá Olha ali uma onde já está cara Deixa eu pegar, ah sumiu Tem como pegar ela tá gente, tô lembrando vocês aí Tem como você chegar aqui, pegar a espada e utilizar ela pra cortar aí todo mundo No caso né, o objetivo não seria esse Mas tem como você usar a espada aí ó Nível 4, vamos esperar a outra ficar pronta E assim eu vou poder fazer mais uma, né, mais um estrago ó Tá quase ali, pronto Vou fazer mais um upgrade e vou acabá-la de vez logo com esse tutorial Que tá grande demais mano, que isso Vamos fazer mais, fazer mais E logo vai desbloquear ali, parece ó Um spawn automático né Automático spawn de espada Ou seja, vai precisar ficar perto desse botão Eu acho que é assim que acabar esse, acabar aqui o tutorial Vamos lá, cliquei de novo E pronto ó, GG demais GG demais ó, já tem ali pra me colocar o auto spawn aí ó Pronto, agora vai ficar colocando direto sozinho Automaticamente, isso é muito bom E agora parece que eu preciso chegar no nível 5 aqui ó De pesquisa, ou seja, eu tô nível 1 apenas Então eu preciso chegar no nível 5 Então eu já já volto com vocês, tá bom? Mas na verdade, calma aí que eu vou fazer aqui ó Level 1, upgrade Eu vou fazer upgrade desse daqui Desse daqui, desse daqui Um pouco de cada Ó, vou fazer um pouco de cada aqui só pra ficar top aqui ó De encanter Pra encantar a espada De... é tudo caro Esse aqui de baixo mesmo Meu Deus, que caro velho Eu queria que vendesse mais rápido na verdade ó Tá demorando bastante Se vender mais rápido seria bom Porque aí eu já conseguiria fazer alguma coisa ó Eu preciso bloquear a área Eu não entendi muito bem Vamos lá Dá money aí gente Verde dá mais dinheiro, tá ó Vamos chegar perto aqui pra ver Ó, ela é normal aqui ó 53 ela dá de grana aqui ó Essa aqui ela já dá... Mesmo valor é bronze também Eu não entendi muito bem Mas beleza, vamos fazer esse upgrade aqui Pra ver o que vai mudar Eu acho que nada Ou vai mudar alguma coisa Eu não sei Peguei uma espada galera Peguei a espada aqui ó Tô usando agora Vamos bater ali no doome ali pra ver o que acontece Eu tô muito curioso pra saber disso, tá Vamos chegar nele aqui rapidão ó Toma Nossa Olha o tanto de dano que eu tô dando Menos 3 só Bem pouquinho Cara, bem pouco ó Ó, o seu dano é 3.41 Pra 100 trilhões É muita coisa Deixa eu levar esse... ó E o engraçado é que ela encanta mesmo É uma espada encantada Ela dá vida pra você Você fica mais forte ó Quando eu tiro ela ó Você perde vida É insano demais Vamos tirar isso daqui e dropar então aqui Na mesa aqui de novo ó Dropar elas pra ficar aqui e vender logo Que eu preciso aqui ganhar dinheiro né E ganhar experiência também na verdade Então eu vou fazer mais alguns upgrades aqui Pra ela ficar melhor ainda Eu não sei qual que seria melhor Qual upgrade que seria melhor pra isso Mas eu vou fazer vários desses aqui ó Pronto O molder Esse molder aqui ó Não sei o que que ele faz Mas acho que ele molda a espada De um jeito que ela fica braba Quer ver ó Vamos lá Ó Moldou a espada ali Eu acho que ela ficou braba Eu acho que vai ficar no valor da hora agora Vamos ver se vai mudar alguma coisa ó 37 já O valor dessa daqui Vamos ver se ela vai ficar mais cara né Depois que eu fiz isso daí Bora Cada processo aí é interessante de ver ó Ela tá 37 ainda Tá encantando ali ó As espadas ali tudo dando poder a espada 38 É não tá mudando muita coisa não Talvez porque ela é bronze né Não é normal Normal É Só 13 Pera aí Agora que vai vir um valor grande gente ó Como essa aqui tá 39 Vai ficar bem mais cara Quer ver ó Certeza 82 A diferença foi bem grande até Bem alta Pra falar a verdade Ó Primeira grande De fractório Tá vendo aí ó Foi a primeira espada que eu fiz nesse nível parece Eu não entendi O que que muda nela Grande Como assim cadê Ó Já foi vendido Ó essa aqui Cara Rara É rara essa daqui Por isso que ela é tão cara Tá vendo aí A diferença gente Que a chance de vir rara né Então isso é bem interessante E olha o dinheiro que eu já tenho aqui também Vou fazer mais upgrade aqui assim No conversor Vou fazer upgrade no encantamento Que pelo que eu vi ali Aumenta pra caramba ali o dinheiro né ó Vamos ver ó Enchanter De 12 vai para 13 só Que judiação cara É ali que é o valor final Ali que dá o valor real mesmo Bravo Eu não entendi muito bem Mas na verdade Isso aqui são muito ruim ó Tem que ver Aqui ó Eu acho que Aqui que vai Moldar aqui a espada Pra ver se ela vai ser Rara ou não Ou ela já vem Ela já vem de fábrica Eu tô sendo burro cara Onkno Ó Não sabe ainda Agora sabe Ah É nesse modo aqui Que sabe sim Esse modo aqui Vem a espada top Agora entendi E pronto Consegui pegar nível 5 Agora Eu preciso ir pro Ice Land Noob PV Pera aí Que eu não Pera aí Que eu não tenho espada Ah não velho Que isso Não tem espada não Eu tenho que pegar Uma espada top aqui Calma aí Que deixa eu ver O que eu preciso fazer ó Pegar uma espada Parece uma espada boa Algo assim Eu acho que seja né E eu posso soltar depois Mas eu quero pegar Uma espada top aqui Cadê Bem uma rara aí Que eu preciso de uma rara Preciso de uma espada Muito top aí Pelo amor de Deus Não vai dar ruim Cadê a espada Que eu vou brigar Com os noobs gente Eu vou lá E partir o noob no meio Quem vai bater nele Sou eu né Ninguém não Vamos esperar Se vem uma espada Melhor ali ó Eu vou com essa verde Aqui mesmo por enquanto Ela não parece ser Tão ruim não ó Ela pode ser Que me dê Uma boa quantidade aí ó Vai dar uma ajuda E tanto eu acho né Vamos lá rapidão Pra ver isso então ó Que esses noobs aí Me destruiu Os outros só podem Nível 25 Cara que absurdo Ó Olha Calma aí Calma aí Eu tô muito fraco ainda É brincadeira É brincadeira Ele vai me bater mesmo ó Gente deu ruim Os doobs são muito poderosos Isso não é normal não É muito poder ó É bilhões Não assim não dá Assim não dá Tem nem chance Acha Acha os caras tudo Com bilhões ali ó De poder ali Querem bater eu Ó uns ali de E tá Agora deu ruim Eles todos tem bilhões É sério mesmo Todos eles tem bilhões ó Tem um aqui que não tem não bilhões Dá pra enfrentar aí Dá pra meter ele Cinco de Apenas cinco aqui de dano Cara Como assim Consegui eliminar um Esse aqui é nível 170 e alguma coisa gente Agora esse aqui tem um bilhão né Aí extrema em boss Não dá Que noob poderoso Por que tentando noob poderoso assim Olha isso Isso me dá uma porrada Já foi ó Isso aqui mesmo Nem se fale Não isso aqui 200 é de boa Parece que aquele ali É de boa Deixa eu ver quanto de poder ele tem 220 Eita Agora deu ruim mesmo hein Não é prestar isso aqui não hein gente Tô conseguindo dar dano nele ó Tô conseguindo diminuir a vida dele Tá ficando amarela Tá vendo ali Agora o ruim que eu dei ficar girando né Triste isso cara Vamos bater nele mais aí ó Pra ver se dá mais dano nele E tem mais um bicho vindo ali em mim E vai dar ruim isso daqui Não vai prestar não hein Já falei que isso aqui não vai prestar Mas eu vou continuar batendo Ó Desistir é a última coisa que tem que fazer aqui A última coisa que tem que fazer é desistir Isso que eu não vou fazer ainda Vamos usar essa espada aqui Será que essa espada fica mais cara Se eu ir destruindo assim ó E ganha muita experiência também pelo visto hein Cara deixa eu voltar lá de novo TP home Achei que ia morrer cara Que isso Deixa eu soltar essa espada lá Não vou ter que soltar lá né Na verdade Pra que que eu tô indo com ela assim Ela dá muita vida ó 200 800 eu fico Pronto Vamos dropar esse item bem aqui Olha só como ela tá ó 216 aí Tá top Agora isso aqui eu não sei né Eu preciso acender A máquina Que máquina acender Ashword Ali ó Ah eu preciso dar uma espada Pra acender ela aí ó Tem que soltar ela ali dentro Então eu vou pegar uma espada top E um azul Ou algo assim Pra fazer isso com ela Na verdade eu vou testar com qualquer uma mesmo Vou pegar isso aqui mesmo assim ó O ruim que se eu deixar essa aqui forte Eu vou ter que ir pra guerra com ela né Não vai prestar não Deixa eu testar nesse carinha aqui Pra ver quanto dano ela dá 5 só Aquela tava dando 7 Tá vendo vocês errados aí ó Tem que soltar o item aqui pra ver Olha eu soltei ele aí Vamos ver ali ó Up mode Pronto Ó Coloquei o upgrade aí ó É de graça então Tanto faz O upgrade que eu fizer 2 mil e pouco já de dinheiro Vamos ver Ó bronze Tá fazendo os upgrades brabo ali nela né ó Vamos ver mais então agora 95 conto ela tá ó 200 Nossa Que isso Eu devia ter colocado um azul aqui Que absurdo se deixar aí ó Ela vai juntando dinheiro aí se deixar É só esquecer ela aí ó Esquece ela aí Deixa aí E vai embora Vai dormir Vai ir pra cama dormir E deixa aí ó Só desenvolvendo Ih não deu nada agora Deixa eu pegar ela Que ela já tá Já tá boa o suficiente Deixa eu pegar essa espada Pelo amor de Deus É stop Pronto Tá bom já Tá bom já Precisa mais não Cadê Isso Deixa eu pegar meu item de volta Pronto ó Tá silver 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 Brincadeira não Silver viu Vamos soltar ela aqui ó Ela tava dando quantos de dano Nem sei quantos de dano Ela tava dando né Mas deixa aí mesmo Tchau pra você espadinha Roxa Roxa cara Como que eu não vi essa espada Como assim Era essa daqui não Era essa daqui não Peraí Foi essa daqui que tava Não Essa aqui foi Que eu fiz o encanto né É Foi essa daqui mesmo Caramba Sete mil Não foi não Foi Eu vi o valor Não era isso tudo aqui não Não tem como Sete mil Quanto cara Que absurdo Ó isso aqui Onze mil E sei lá Vai bomba Cara não acredito nisso não Vou fazer a figura desses dois aqui Mais um pouquinho desse daqui Desse daqui também assim ó E desse daqui também Pronto Tá top ó Acho que agora vai vir umas espadas braba demais Nível hard Ou não O valor ficou exorbitante agora gente ó Ganhou trezentos e pouco Por espada Essa daqui Meu Deus Calma aí que essa aqui é lendária Uma espada lendária Não 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 Deixa eu passar ela na máquina ali Deixa eu fazer um xerox nela aqui Vamos ver se a xerox vai funcionar aqui ó Vamos soltar ela aqui Pronto Dois mil e trezentos aí o valor dela hein Vamos lá Upgrade Upgrade mode No nível 30 eu vou poder fazer outras paradas nela né Vamos ver o que vai acontecer agora Nesses segundos aqui ó Vamos lá Transforme-se em algo bom Vai Silver já de primeira Nossa E aqui gente ó Tá a raridade dela tá Ela é lendária Amarela ó Amareladinha ela Agora se eu vou conseguir fazer mais algum upgrade Se eu vou ter mais sorte aqui É eu não sei ó Quê? Gold Caramba Meu amigo Que que é isso? Nossa Safira Mentira velho Trinta e dois mil Nossa Que isso Agora a espada mais poderosa do mundo todo Não é possível que eu tenha uma espada dessa não Eu vou pra guerra com ela Mas se eu morrer eu perco ela é isso? Será que perdi ela? Acho que não né Eu vou botar pra vender Se ela fizer o topgrade aqui agora eu pulo de alegria É não vou pular não Deixa eu ir quieto Deixa ela ali pra ver o que acontece ó Vamos sair um pouquinho Gold Porque tá gold Ah tá gente voltado pra gold de novo Mas não Ó silver Hum ali mostra gente Ó o upgrade que vai fazer nela Mas já fez aqueles né Ó silver por exemplo já fez Então já não tem como transformar ela em silver Tem como transformar em mais Porque ele tá mostrando outra coisa nada a ver né Acho que agora vai ser difícil aparecer um upgrade tão potente Igual esse daí velho Safira que cagada mano Pelo visto vai ser mais difícil Vai ser muito difícil conseguir outra espada dessa né Vou parar aqui ó De acender a espada Peguei ela Olha como ela tá incrivelmente linda velho De safira Vamos ver quanto dando ela dá Tá de zoeira 43 agora A diferença é insana Mas como eu falei pra vocês né Eu não vou arriscar Pera aí que tem outra espada ali mais braba ainda Tem outra espada mais braba ainda Que isso que espada é essa cara Que valor é esse? É um absurdo Pera aí que eu acho que ela é gold Será? Vamos ver aqui rapidão Vamos dropar ela aqui ó Ela é uma espada mística Meu amigo Calma aí Deixa eu ver o negócio Vamos ver o negócio aqui rapidão Vamos ver se ela vai virar alguma coisa Que deveria ser dos deuses Olha lá ó 14 mil vai para Ih eu acho que É Eu acho que só vai ficar em silver ali mesmo ó Tem que virar safira aqui agora ó Lembra gente que é místico É mais que lendário tá Se essa aqui virar safira Cara Vai ser um absurdo de dinheiro Vai ser o absurdo de dinheiro Não adianta É grana demais Ó nível 30 já estou Eu posso simplesmente pegar e fazer outro tipo de upgrade agora Ó Gold 35 Na gold hein Vem outro Vem outro Vai safira 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 Por favor safira Safira Ó 35 mil no gold Viu Vamos fazer um upgrade aqui então Enquanto isso Eu vou colocar aqui ó No Deixa eu ver Encantamento aqui Tá Alguns mil aqui nele Alguns mil aqui no encantamento aqui No encharter Sei lá que nome é esse aí Vamos colocar mais alguns desses daqui ó Até ficar mil e pouco E por aí vai ó Os valores aí ó Subindo aí ó A quantidade de dinheiro aí ó Ó essa espada Nem parece ser as minhas espadas como antigamente ó Velho Que isso Olha lá Ela fica rara do nada Vai pra mil e pouco Como assim? Do nada Vamos ver essa espada aqui tá mais cara agora Não Pelo visto ficou em gold mesmo e pronto Ó Agora ela transformaria em gold Tá vendo aqui ó Gold Falando que vai fazer upgrade pra gold Mas como já sabemos né Ela já é gold Pronto Chega 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 Vamos ver aqui ó Ó qualidade Vamos fazer upgrade na qualidade agora Vamos ver aqui ó Que qualidade que é Qual qualidade dela Já é o místico mesmo? Deve ser esse aí né Do místico Então acho que melhor que isso Não vai ficar não Meu Deus do céu Ó Místico Barra Bad Ou algo assim É isso daqui que tá mudando ó Cara 490 mil Meu Deus do céu É muito dinheiro Não sabia disso não Não sabia que Eu consegui fazer não Grit Vamos ver se o Grit É melhor do que esse aqui ó Vai Grit vai ser melhor Não não é É Grit de novo Cara Que absurdo Ó Sharpness 4 Isso aqui é o número 4? É o 4 Ou 6 Não 6 é depois Vamos lá de novo Vai Mais cara ainda Bora 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 Grit de novo Não é um absurdo isso aqui né Não é normal não Uma coisa dessa Vamos pegar essa espada logo então De uma vez gente ó Vamos pegar ela aqui rapidão Vamos remover ela daqui Selecionar ela aqui rapidão Vamos usar ali né Ó Vamos ver quanto dano ela dá agora 70 É um absurdo agora mais né Porque ó É vários 70 gente Não é só 70 É vários 70 Uma espalhada dessa aqui Arranca bastante já Vocês viram ali que arranquei já um De sei lá quanto Que eu não sei mais Eu vou pra guerra com essa espada vai Tô nem aí Tem um dinheiro demais aqui Mais 490 mil gente Não é brincadeira não Pera aí Deixa eu jogar aqui de novo Eu não vou pra guerra com essa espada não Vamos Ó Ó isso aqui Vamos ver o tempo vai demorar pra vender aí ó 13 segundos 12 Não pera aí Nessa aqui não É aquela ali ó Nossa tô muito burrão hein Aqui ó 9 segundos 8 segundos Já vai Já vai ficar pronta já ela Vou pegar uma espada aqui Como essa daqui ó Hari Ok Vamos pegar a Hari Ok aqui ó Você vê aqui Hari bad E eu peguei a Hari ok agora Tira essa bagaça daqui Pronto ó 500 mil Pronto GG demais É muito bom Muito bom Vamos fazer os upgrade aqui assim ó Que parece que vai aumentando minha vida Que vai deixar mais potente Sem precisar de nada né Ó Tô gastando vários mils aqui Vários mils Vamos aumentar esse daqui também Vamos aumentar esse daqui muito Esse daqui também Esse daqui também Ó 30 e pouco Tem que deixar acima de 30 Tudo ó Acima de 30 dá bom ó Esse aqui é muito caro hein Esse aqui pior Esse aqui pior ainda Vamos lá Acima de 30 aí ó 30 Acima de 30 Tudo acima de 30 É isso Só isso aqui faltou hein Isso aqui faltou Tá doente aquele ali Vamos colocar ele aqui então Esse item aqui ó Pronto Desse jeito Vamos fazer agora Ó Tem outros upgrade aqui ó Upgrade level Tem vários upgrades Que eu só tô no nível 66 Vou ultrapassar o mundo todo Desse jeito né Não sei o que que tá acontecendo Mas eu tô ficando no nível hard Que absurdo Vamos deixar aí pra ver se ele vira Ó Um gold já era Gold já se transformou aqui Vai ficando um nível cada vez maior aí E vamos deixar transformar em maior que gold aí né Safira ou algo assim Aí depois GG Só pra vocês saberem de uma coisa Eu tô atingindo um dano de 200 e pouco já Então eu vou ir pra guerra pela última vez Pra mostrar pra vocês E já era tá Porque realmente isso aqui ficou insano demais Deixa eu ver se aquela espada é melhor Noni Não Ó lendária Pera aí que eu vou pegar essa lendária primeiro Eu vou fazer alguns upgrade nela Pra mostrar pra vocês rapidão Vamos pegar ela aqui Rápido Ela é bronze Pra vocês terem ideia Bem fraquinha mesmo Já dá todo isso de dinheiro E o dano dela Vamos ver aqui rapidão Ela já dá um dano de 347 Imagina agora Que eu vou colocar ela ali ó Vamos posicionar ela aqui Dropar rapidão Pronto Vamos fazer o primeiro upgrade Ali em cima Que vai ser esse daqui Pra ver se ela se transforma Em algo mais top Né Que vai ficar assim ó Silver E apenas silver Já fez todo esse estrago né Vamos ver agora Vem ó gold E eu queria o safira Ou algo assim Mas eu acho que não vai virar não hein Vamos ver Eu acho que vai ser um pouco difícil isso E eu não vou poder enrolar tanto assim não Vamos ver É Não vai vir não Então vamos fechar aqui Vamos colocar agora o upgrade de qualidade Vamos ver no que vai dar agora né Descente sword E tem aqui ó O ok Então a qualidade agora virou o grit Que é bem melhor do que o ok Vamos ver se vai vir outra coisa agora O perfect Nossa Eu nunca tinha pego o perfect não Agora deu bom Vamos ver aí ó É Realmente eu vou deixar no perfect mesmo Agora vamos no upgrade class A classe dela né Que basicamente é esse Descente sword Não acho que é essa aqui mesmo Ó Isso mesmo Strong sword agora Tá vendo aí Ou seja Uma arma bem poderosa Pra dizer assim O talg E Sword Vamos ver agora se tem algo melhor Parece que o talg Depois dele vai ser difícil pegar alguma coisa melhor né Pelo visto vai ser isso mesmo Vamos ver ó Se agora não mudar Não mudou A gente já troca logo de vez Pronto Já fizemos upgrade de level? Não Nível 70 já Então upgrade de level ele demora um pouco Tipo é um nível por vez Vamos dar uma olhada aqui pra ver ó Vamos ver aí Ó Um nível A diferença é insana demais Mas por enquanto eu vou deixar assim Mesmo Vamos retirar ela E vou pra guerra do jeito que tá Vamos ver o quanto dano ela dá primeiro Ó 600 e pouco É muito insano já hein Tá melhorando as coisas aqui Vamos fazer o TP aqui rapidão Vamos teleportar lá pro meio do Da guerra Eu posso enfrentar os bosses aqui ó Já É o fim do Eita Calma aí que dá Calma aí Calma aí Ih morri Morri com a espada Nossa Morri com a espada ali Eu tenho que voltar lá rápido Eu não vou deixar a espada lá Vim, 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 vim Pega a espada de volta Pega a espada de volta Meu amigo E volta pra casa Volta pra casa Que os bichos estão veloz Cara Que absurdo é aquilo ali Porque os bichos estão todos bravos assim 47 mil de vida E os bichos me derrotou ainda Não Isso tá um absurdo Isso não dá não Olha aqui o valor das coisas aqui Que tá agora Tá muito sano né Vou vender esse item aqui pra vocês verem 300 e poucos mil Pronto GG demais Então esse foi o vídeo pra vocês Pra vocês gostarem Tamo junto Até a próxima E falou Vocês viram aí que é espada Dá pra fazer uma espada aí Pra cortar planetas né É nóis Fui Tchau 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 Obrigado.